Bora dar uma funguimada, bora, dá uma funguimada, vai. Vem chegar pro luxo, minha mulher do par. Corre, cavalo desgraçado. Como é que tu bate no rabo do cavalo? Ai, não é de mim, não. É no cavalo. Sai no meio, cavalo. Ô, desgraçado. Esse cavalo tá com o moleque. Rapaz, você tem que saber tomar o cavalo, você tá cansando demais o cavalo, o cavalo fica estressado. Tá com a bexiga do bode, esse cavalo. Se inscreve aí, tio. Você tem que ir, olha o caminho. Você tem que deixar o cavalo descansar um pouquinho, você fica só atracando a espora aí no shift, aí o bicho cansa e se estressa. Olha o coelhinho. Pode pegar o coelho, pode. Claro. Ô, coelho miserável. Se eu quiser levar o coelho e botar aqui, eu posso botar ele aqui. Tá entendendo? Eu posso empendurar ele aqui no meu cavalo. É, tu tem uma cela aí. Mas se o bicho tiver sangrando demais, né? E eu não quiser levar o bicho inteiro, eu posso tirar logo o foro dele aqui. Você pega aqui no rabo e dá um... Ai, ai, ai. É você, irmão. Nessa curiosidade toda. Você bota aqui no bolso aqui já é. E a carne do coelho? Rapaz, a carne do coelho, o caba quiser comprar também dá certo. Eu vou pegar esse carrinho aqui, ô, o robotário. É, bota aí. Não pode instruir, não. É pecado jogar comida no mato. É, tá valendo. Bora. Boa. Sobe no cavalo. Ó, um cavaleiro aí. Boa. 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 Vai pra cá, que atravessa aqui. Vou esperar o Sansão, porque ele parece que... É bom que o meu cavalo descansa um pouco. Oxê, pô, olha que o Sansão tá indo. Vai que o cara roubou ele ali atrás? Ah, um desgraçado. Queda da miséria ficou levei. Meu cavalo ficou até cachingando o pobre. E agora, Dú? Tu tá bem aí, Kenneth? Não, 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 não. Tá bem? Vai tomando o seu rabo. Bora sair daqui, minha filha. Seis horas e meia depois. Eita, porra. A Kennedy bateu na madeira ali que eu levei. Um susto, doido. Ô, doido. Tu arrumou uma carroça. Rapaz, essa carroça aqui é boa que eu sei que dá pra botar o bicho em cima. Eu tomei de um cavaleiro. O cavaleiro deu duas sapocadas de tiro em mim. Olha aí como é que não tá a minha cara aí, doido. Foi o que houve, meu irmão. Meu irmão, o cavalo tropeçou no tronco ali e eu caí no chão junto com ele. Pensei que ele tinha que quebrar a pata, mas não quebrou não. Ah, acertado. Eu vou dar uma mijada bem aqui, Zussan. Espera aí rapidinho que eu mijar aqui que eu tô uma perreira desgraçada. É minha, né? Boa. Ideia da carroça. Que foda, tá passando mal? Não, é porque a fome aqui é demais, doido. Bora. Pegue. Alguns centímetros depois. Oh, o cavaleiro. Para aí, ele tá com a mulher. Olha o tamanho daquele jacaré ali, tá vendo? O bicho, o bicho bem ali, ó. Tô vendo. Tu não tem arma aí pra lá em cima dele, não? Tu é, doido. Esse bicho aí dentro d'água é forte demais. Ele é forte demais, diz que se pegar na boca dele, ele se aquieta. Rapaz, o negócio é porque eu não tenho uma arma de fogo ainda, senão eu ia pegar ele ali. Eu fingi que não vim. Aqui eu já queria pegar o jacaré, doido. Eita, o jacaré afundou, o jacaré afundou. Eita, a cabeça dele ali, tu é doido, é, doido? Rapaz, ele ia me dar uma mordida agora, doido. Ele ia arrancar os teus ovos com um roninho. Boa, 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 boa sair daqui. Essa tocha rete corre muito, viu? Vou aqui pegar, vou aqui pegar o cacaré aqui. Calma aí, cavalo desgraçado. Olha o bichinho ali, olha o bichinho ali. Aonde, aonde? Desce aí, desce aí pra mim, pega aí, desce aí. Olha o meu burrinho aí, mano. Olha o meu burrinho aí, mano. Que porra. O que é que esse jumento tá fazendo no meio dessa quinta aqui, Luiz? Bora, mano. Andou cá. Oh, tu vai aqui abatendo os espinhaços, miserável. Oh, eu vou pegar aquele jacaré aqui. Vem aqui, me ajudar aqui. Vem aqui. Me dá um pau aí pra não tacar na cabeça dele. Como é que ele se abaixa, meu irmão? Oxi. No, no contra. Que diabo é contra? Vai lá, vai lá. Vai pelo rabo dele e pula na cabeça dele. Enquanto isso, eu vou lavar minha cara aqui. Como é que lava a minha cara mesmo? Eu até esqueci. Como é que lava a cara mesmo? Sei lá como é que lava a cara. Olha o pau quebrado. Eita, boa! Briga na baixa, baixa! Ai, jacaré desgraçado. Eita, boa! Pena! Pena! Vou matar meu amigo, miserável. Boa! Pena! Pena! Ai, jacaré infininho. Matou o Sansão. E agora? Eu tenho que pegar ele. Eu tenho que pegar ele. O shit, e agora? Como é que eu vou fazer pra pegar ele? Eu sei lá, porra. Meu irmão. Sai daí, jacaré miserável. Como é que eu pego uma pedra aqui pra jogar nesse jacaré? Se inscreve aí, Tio. É, cavalo, cadê tu, nojento? Cadê meu cavalo, dojento? Cadê? Ô, Kennedy! O jacaré pegou o Sansão ali. Respeite a polícia, jacaré desgraçado. Sai de perto dele. Magento. Sai daí de perto dele, que eu vou pegar ele. Sai daí. Esse jacaré não vai sair daí, não. Nossa, caralho. Sai daí, sai daí. Bora. Eu vou vir te buscar. Tu tem mais sorte que esse rapaz aí, que eu tenho nem a arma aqui. Eu não tenho nem a faca aqui. Sai pra lá, sai pra lá, jacaré. A gente vai ficar rudinhando ali agora, é? Jacaré miserável, que eu vou vir te buscar aqui. Oxi. Será que o Sansão tá vivo? A cara é miserável, doido. Vou vingar, vou vingar, esse machucado. Corre, corre, corre. Desgraçado. Oxi. Que surdo. Miserável que eu levei, doido. Agora, como é que eu vou fazer, doido? Não sei. Kennedy, Kennedy. Kennedy. É, minha filha. O Sansão tá passando mal. Eu tô morrendo. Vai ficar, o chapéu vai ficar lá. Porque eu não sou filho do ego de enfrentar um jacaré só com a irmã ou não. Vou botar tu aqui, Sansão. Vou botar tu aqui. Se acalma aí, que eu vou te levar pro hospital. Acelera, meu irmão. Boa, cavalo miserável. Onde é que é o hospital aquele? Boa, cavalo desgraçado. Eu, miserável. Tá com a muleta do bote. Onde é que é o hospital aquele? Aqui, Antônio. Onde você fez esse moço? Rapaz, esse moço aqui, ele foi beber um pouco da água e o jacaré meteu um mordido no pé dele. Eu consegui salvar ele, entende? Rapaz, eu já vi esse moço aqui, rapaz. Eu conheço ele. Meti um... Puta, merda. Meti umas folhas de mastruz que eu achei lá, mas me deu muito certo. Não, se o senhor puder fazer um negócio aí que eu não sei o que é que faz. É que eu não sou médico, entendeu? Eu sou... Faz um chamado aí, pra eu conseguir mandar um pombo correio pro doutor. Rapaz, se eu te falar que eu sou da roça, eu não sei nem como é que faz pra chamar esse pombo correio. Seu amigo aqui me conhece, pô. Ele me deu a ferida de falcão. E foi. O pior de tudo é que essa porra desse apedido pegou. Ah, falcão é um nome bonito, pô. É um nome forte. Não, é bonito, né? Mas... É um nome forte, falcão. Os falcões conseguem enxergar sem ver melhor que é o monedário. Eu tô dizendo a verdade, ó. É, dizendo minha avó. Calma, Sassão. Calma, Sassão. Você tava caçando jacaré, rapaz? Rapaz, esse caba tava me levando pra ir pra um trabalho lá no inferno da pedra e no meio do caminho ele cismou com o jacaré. O jacaré mordeu a perna dele e ainda tentei chutar na cabeça do jacaré, mas o conto do bicho é muito duro. Ele quase que me pega. Vocês tem que comprar isso aqui, ó, pra caçar jacaré, pô, machadinho. Mas é, mas esse caba aqui parece que ele é da roça. Ele não me falou desse negócio de machado. Ele tava só com uma faquinha, né? Com punhalzinho. Machado, você arremessa ele, sabe? É uns 20 dólares no ferreiro. Você arremessa um só na cabeça do jacaré, o jacaré foi. Rapaz, você tá aí que eu não sabia morrer doido. E não ia saber disso. Agora esse pinhão, esse pinhão é corajoso. O jacaré mordando o pé dele, eu dei umas pancadas com o pé na cabeça do jacaré, mas... Vamos ficar ali fora pra ver se o médico tá vindo. Tá bom. Calma, Sansão, calma, Sansão, que vai dar tudo certo. Jacaré miserável do couro duro do cão, meu irmão. Ô jacaré. Eu não tentei chutar na cabeça do jacaré, mas a cabeça do bicho é dura demais. Parece que tá com uma gota serena aquele miserável.